Em 2016, quase 188 mil candidatos se inscreveram para o Enem. São pessoas interessadas em uma vaga no ensino superior público ou privado. Para a edição deste ano, as inscrições estão abertas até o dia 19 de maio. O processo é feito pela internet. Cada concorrente deve postar número de documentos e informações pessoais na página do INEP, Instituto Responsável pela Realização do Certame. Pedro vai fazer o exame pela terceira vez em busca da aprovação para o curso de medicina. Precavido, ele sabe da importância de fazer a inscrição com antecedência. Se deixar para a última hora pode ocorrer algum problema, principalmente com a internet, já que em vez de uma rede pode ocorrer problema de desconexão. Geralmente o site é conturbado e a pessoa corre o risco de acabar perdendo a inscrição se deixar para a última hora. Bem antes da abertura das inscrições, os estudantes mantêm uma rotina intensa de preparação. Samuel almeja a graduação em Engenharia Civil. O jovem participou do Enem ano passado. Mais experiente, ele demonstra boas expectativas. Cria uma rotina de estudos, né? Sempre está buscando novos assuntos, sempre buscando ver atualidades, jornais. E sempre ter uma rotina de estudo para acumular o máximo de conteúdo para a prova. Decidir o futuro profissional é uma tarefa difícil para muitos alunos. É preciso controlar a ansiedade e reconhecer a própria vocação. Para isso, alguns procuram ajuda psicológica. Muitos ainda me procuram com relação para a gente trabalhar a questão da orientação vocacional, né? E nesse período, a gente também dá uma olhadinha com relação ao planejamento de estudos, se eles estão estudando da forma correta, se eles estão estudando, utilizando as estratégias corretas de estudo, porque cada um aprende de uma forma diferente. Ele tem que entender como ele aprende, né? Se ele é mais visual, se ele é mais auditivo, se ele é mais sinestésico, para a gente poder adaptar a melhor forma de estudo. Peso para todas as áreas, a prova de redação está entre as exigências. Para ter sucesso, é necessário obedecer as competências observadas pelos corretores e apresentar soluções para os problemas envolvidos no tema proposto. Seguindo as cinco competências do Enem, basicamente, o texto sairá perfeito se eles tiverem essas competências. Por exemplo, a primeira é sobre a linguagem como um todo, né? Você tem que ter domínio da língua culta. A segunda, domínio do tema. Só que não basta o aluno conhecer o tema, se ele não souber colocar ali, atribuir os conhecimentos de outras áreas no próprio tema e conhecer o tipo de dissertativo argumentativo, que é o que é cobrado no Enem. Além disso, tem que saber articular as ideias. Além de articular as ideias, ele tem que ter os conhecimentos das outras áreas e também utilizar exemplos, fatos cotidianos, fatos atuais. E um item que muitos alunos atropeçam muito, que é a proposta de solução para o problema, porque o Enem é um problemática. Tem que resolver a problemática. E atenção! O Enem 2017 vem com mudanças. A taxa de inscrição subiu de R$ 68,00 para R$ 82,00, com pagamento até o dia 24 deste mês. As provas vão acontecer em dois domingos, 5 e 12 de novembro. Os cadernos vão vir personalizados com o nome do candidato na capa e no cartão de respostas. Estudantes do terceiro ano do ensino médio da rede pública e pessoas incluídas no cadastro único podem solicitar isenção de taxa de inscrição. E outra, o Enem não gera mais certificado de conclusão do ensino médio. Nós temos aí duas mudanças importantes para o aluno. Primeiro, os dias de aplicação de prova. As provas do Enem eram classicamente realizadas em um sábado e em um domingo. Agora passa a ser em dois domingos consecutivos. Então, eu vou ter o primeiro dia de aplicação de prova no dia 5 de novembro e o segundo dia de aplicação de prova no dia 12 de novembro. Aqui a gente pode analisar de dois aspectos. Em relação ao responder à prova, a gente observa que isso é bom para o estudante, porque ele consegue manter o foco em uma prova no domingo, pois ele consegue recarregar as baterias e voltar o olhar dele para um outro grupo de provas que está sete dias depois disso, quer dizer, uma semana depois. Então, para o aluno que vai responder à prova, isso é bom. Dá tempo ele dar uma descansada entre uma prova e outra. A dificuldade vai ser de logística. Por que eu digo isso? No Piauí, nós temos apenas 32 municípios que são locais de aplicação de prova. Aproximadamente 15% apenas dos municípios piauienses têm locais de aplicação de prova. Ou seja, eu vou ter aí dois trabalhos de deslocamento de estudantes, dois movimentos pesados de estudantes nesses dois dias. Em relação a isso, a Seduc tem até uma resposta já para o estudante da rede pública. A nossa secretária, a deputada Ejane Dias, já confirmou que ela vai manter a mesma estratégia de 2016 de fornecer para o estudante da rede pública o transporte gratuito nos dias de aplicação de prova do Enem. Então, você, aluno da capital, vai ter o transporte coletivo gratuito através do passe livre e você, do interior, vai ter toda a rede de transporte escolar da nossa Seduc, da Secretaria de Estado da Educação, à disposição do aluno da rede pública, justamente para tentar colaborar com essa questão do deslocamento nos polos de aplicação de prova. A outra mudança diz respeito às provas, à ordem das provas. Nesse ano, a prova de redação passa para o primeiro dia. Então, no primeiro dia eu vou ter redação, linguagens e ciências humanas. Então, o aluno tem que se preparar porque ele vai ter um dia denso, de leitura mais densa, tanto na prova de história, de geografia, de linguagens, literatura, quanto também à escrita da redação. E para o segundo dia de aplicação, lá no dia 12, foram levadas as disciplinas das ciências da natureza, biologia, química, física e a prova de matemática. Então, é um dia de mais cálculos, de mais raciocínio lógico, voltado para a parte das ciências exatas. Nesse caso, o aluno tem que se preparar, fazer simulados, estudar direitinho e se preparar para esse novo formato da ordem das provas.